Olá pessoal, doutora Rávila Graziani, Nutrição Prática, tudo bem com você? Vocês sabiam que alguns comportamentos que parecem naturais podem atrasar o seu emagrecimento? Mas é por isso que eu vim aqui para te ensinar e você se livrar desses comportamentos. Você já parou para pensar que na sua rotina do dia a dia pode ser que você tenha alguns comportamentos sabotadores do processo de emagrecimento? Sim, eles são muito sutis e é por isso que muitas vezes você não sabe o motivo pelo qual você não está emagrecendo. E é por isso que eu preparei esse vídeo especial onde eu vou explicar para você alguns comportamentos que atrasam o processo de emagrecimento. Mas antes de começarmos, eu quero te convidar, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e também me siga nas redes sociais. É só você acessar que está tudo aqui para você me acompanhar no dia a dia, onde eu deixo recados e dicas de alimentação todos os dias. Pessoal, então caderninho na mão e anotem porque esses comportamentos atrasam o emagrecimento. Então vamos começar pelo comportamento número 1. Vou comer mais um pouquinho, porque afinal esse alimento é saudável. Olha, esse é um pensamento de um comportamento sabotador, isso mesmo. Porque por mais que o alimento seja saudável, se você comer esse alimento em porções, além do que seria o ideal, eles vão aumentar a quantidade calórica no final do dia. E claro, o processo de emagrecimento natural exige que você gaste mais calorias do que você ingere. Então é muito importante que em um processo de emagrecimento você tenha o consumo alimentar de uma forma adequada. O segundo comportamento que atrasa o emagrecimento é o seguinte, vou comer um docinho só hoje. Gente, esse comportamento é muito sabotador, porque você vai comer um docinho só hoje, mas quando amanhã se tornar hoje, você também vai comer um docinho só hoje. E nessa brincadeira você acaba comendo um docinho todos os dias. Então você insiste em continuar em um hábito que não é saudável. Eu já ensinei para vocês que o açúcar é extremamente prejudicial para o nosso organismo. Então é claro que você pode escolher um ou dois dias na semana para comer um docinho saudável. Inclusive, aqui no canal eu tenho receitas de docinhos sem açúcar. Então você pode acessar o link, onde você vai encontrar, por exemplo, receitas como bombom de tâmara, docinho de whey. Então já clica para você assistir. O terceiro comportamento sabotador do emagrecimento que atrasa os seus resultados é falar o seguinte, O meu cafezinho tem pouquinho açúcar, mas tem um pouquinho. Olha, esse comportamento atrasa os seus resultados, porque um pouquinho de açúcar, se você consome esse café várias vezes no dia, faz com que você tenha em todo momento um pouquinho de insulina aumentando no seu organismo. E isso vai atrasar o seu processo de emagrecimento. Inclusive, eu já te convido para assistir o vídeo onde eu falo sobre tudo em relação ao café. Você clica e você vai saber quanto que esse cafezinho pode fazer mal. O café tem benefícios? Sim, mas em alguns momentos ele pode fazer mal. Se você ainda não assistiu esse vídeo, também clique para assistir. O quarto comportamento que atrasa os seus resultados é o dia do lixo. Ah, uma vez na semana, doutora Rávila, eu faço o dia do lixo. Eu acordo com o que eu quero até o fim do dia. Gente, isso atrasa muito os seus resultados. É como se você estivesse girando em círculos. Você faz tudo certinho durante a semana, mas com exageradamente em um dia da semana, os estudos demonstram que isso faz com que você mantenha o seu peso. É claro que tudo que você fez durante a semana te deu excelentes resultados. Mas como você se sabotou em um dia da semana comendo muito além em calorias, o organismo literalmente faz uma média. Então, você não sai de onde está. Então, esse também é um comportamento que atrasa muito o seu resultado de emagrecimento. Agora, eu quero que você coloque aqui para mim nos comentários. Desses comportamentos, qual é o que hoje está atrasando o seu resultado de emagrecimento? Coloque aqui para mim nos comentários. Essas informações te ajudaram? Mas eu quero dizer algo muito interessante. Tem outros comportamentos que também atrasam o emagrecimento. Vocês querem que eu continue falando sobre isso aqui? Se vocês quiserem, coloquem aqui para mim nos comentários e eu trago para vocês a parte 2. Então, já aguardem aí. Já vamos combinar assim então. Semana que vem, já chego aqui com comportamentos que atrasam o seu emagrecimento parte 2. E se você gostou desse vídeo, já deixe o seu joinha, compartilhe. Vamos ajudar as pessoas a terem noção, terem entendimento, terem compreensão de suas atitudes que atrasam o seu processo de emagrecimento. Assim, a gente vai compartilhar saúde e claro que vocês também estarão ajudando muito o canal. A teoria está lançada agora é com vocês na Nutrição Prática. Um beijo!